E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra divulgar pra vocês o meu livro que entrou em venda na Amazon, né pessoal? Pra você comprar ele é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link na descrição do vídeo. Vai aparecer na tela aí, vai ficar na tela o vídeo inteiro, a capa do livro e o preço dele pra vocês, ok? Eu tô aqui pra bater um papo com você sobre o livro, né? Ler a sinopse do livro aqui, comentar algumas coisinhas, ler alguns trechinhos do livro aqui também pra você, ok? Lembrando que novamente pra você poder comprar o livro é só clicar no link da descrição do vídeo, ok? Ele está disponível lá na Amazon pra vocês. E outra coisa, meus amores, é que ele é um livro somente em e-book, ok? Não tem versão física ainda, demorou? Tá, meus amores, eu vou ler a sinopse dele aqui pra vocês e aí eu vou comentar algumas coisinhas, ok? Relaxem, eu não vou dar nenhum spoilers do livro, demorou? Bom, a sinopse é o seguinte, quando o renomado e mais novo negro, ou seja, um dos Estados Unidos, Blaine Lodge, que é o protagonista da nossa história aqui, salva a vida de um jovem agente investigativo do FBI chamado de Nolan Rodfield, descobre nele um homem atraente, provocante, controlador, inteligente e dominador. O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que Gravity é uma história pra maiores de 18 anos, só leia se você tiver mais de 18 anos, né, pessoal? É uma história bastante pesada, tem muito sexo explícito, tem muita violência, né? É uma história bem tensa, meus amores, não é uma história fácil de ler, não. É uma história bastante pesada, mas ao mesmo tempo ela é bastante recompensadora. Pra quem conseguir ler, meus amores, eu recomendo bastante que vocês leiam. Eu não é bebendo meu peixe aqui, né? Deixa a clara aqui novamente, gente, não é uma história leve, ok? Ela é bastante pesada, tem muita coisa nela, tem vários avisos de gatilho no decorrer do livro. Novamente, é uma história bastante pesada. Continuando aqui com a sinopse. Completamente hipnotizado pelo jeito firme, mas ao mesmo tempo atraente de Nola, Blaine começa a atrapassar os limites entre médico e paciente. Quando ele percebe isso, já é tarde demais. Ele já estava desesperadamente, perdidamente apaixonado pelo enigmático herdeiro de uma das famílias mais ricas da Califórnia, a família Redfield. Incapaz de resistir a esse desejo, a esse vício, a esse amor, Blaine decide se entregar completamente pra Nola, que aceitaria e admite que o deseja também, mas em seus próprios termos, né? Em Grevit, meus amores, eu peguei a parte do BDSM de dominação e submissão e trouxe para a vida deles, pessoal. Ou seja, a dominação e submissão entre os dois não acontece só durante o sexo, né, meus amores? Não acontece fora dele e é por isso que a história é tão polêmica, pessoal. O Nola é um personagem bastante complicado. Muita gente odeia ele, mas muita gente gosta dele, né? O Nola é um personagem bastante complicado, bastante complexo. O Blaine também são dois personagens bastante complexos, do jeito que eu gosto, meus amores. Eles são personagens humanos, eles fazem merda e acertam, entendeu? Ou seja, gente, eles são como nós, eles são humanos. Eu gosto de personagens assim, eu gosto de fazer personagens humanos, né? Personagens que não são bondade pura e personagens que não são maldade pura, né? Eu gosto do meio-terro, eu gosto de personagens humanos, né? Ou seja, eu gosto de personagens complexos. Quanto mais Blaine tenta fugir dos gostos peculiares e do controle de Nola aqui, assim como o Blaine é um homem torturado por demônios de seu passado, não quero dizer com isso, quer dizer que os dois têm um passado ali que vai explicar por que que eles são desse jeito que são, entendeu? Vai explicar, meus amores, se vai justificar, aí depende do seu ponto de vista. Aí explicar, tá ali tudo certinho, beleza? Com base a história vai prosseguindo aí e você vai entender por que que o Nola age do jeito que ele age, por que que o Blaine age do jeito que ele age, por que que os personagens fazem o que eles fazem, ok? Ok? Prosseguindo aqui com a Sinal, porque eu já falei aqui que eles são homens torturados por demônios de seu passado, mas ele é atraído em direção a ele, o deixando cada vez mais perdido pela extrema possessão e controle de Nola, o deixando cada vez mais consumido por essa paixão e atração que ele nem imaginava que fosse possível. O livro, pessoal, ele chama Gravity, né? Que traduzindo para o português significa gravidade. Ele é um subtítulo que é uma atração mortal entre dois copos, como vocês viram aí, e é isso que eu quero dizer, pessoal, é uma atração mortal mesmo, ok? E tem todo um motivo pra ele ter esse título, ok? É pra ele chamar Gravity, né? Gravidade. Inclusive, eu explico isso pra vocês no final do livro e também um pouquinho no prólogo do livro, meus amores. Então, assim, pessoal, é uma história bastante pesada, bastante intensa, com múltiplas emoções o tempo inteiro. É uma história bastante intensa, bastante romântica, bastante quente. Tem muitas cenas de sexo nesse livro, pessoal, muitas mesmo, porque o sexo faz parte da história ali e o sexo tá explícito, pessoal. Eu detalho o sexo muito. Então, pra você que gosta de uma pegação aí, pra você que gosta de rote, com certeza não pode perder Gravity, pessoal, porque o sexo é detalhado e detalhado com força, né? A história tem muito reviravolta, não é só o romance ali, tem toda a questão da investigação. Tem um monte de coisa ali no livro. É até um pouco difícil definir Gravity pra vocês, mas, na minha opinião, ele é um romance. Um romance que tem um monte de coisa ali dentro dele, né, meus amores? Mas, enfim, eu realmente espero que vocês gostem. Eu coloquei todo o meu coração nesse livro. Eu realmente espero que vocês gostem. Eu coloquei todo o meu coração nesse livro. E, novamente, o preço e a capa dele tá na tela pra vocês verem o tempo inteiro. E, como prometido, eu vou ler um pouquinho aqui o trecho de um dos capítulos do livro, né? Eu não vou falar exatamente qual é o capítulo. E também não vou dar completamente o contexto da cena, né, pessoal? Porque vocês precisam ler o livro, ler outros capítulos pra poder entender o contexto dessa cena, né? Mas, resumindo aqui, meus amores, é uma cena de arte de namorar pelado, entendeu? Então, vamos lá. Assim que eles chegaram no quarto, Nolan retirou a gravata azul de Blaine e a usou para vendar o rapaz, que se manteve parado como uma gárbola. Gotas de sol começaram a descer por sua testa e seus olhos transmitiram uma ansiedade e medo amoroso, né? Ou seja, gente, o Nolan vendeu o Blaine e o Blaine que lute, né? Depois, Annie atirou violentamente o corpo de Blaine na cama e subiu em cima dele. A temperatura do ar no quarto estava confortável. A cama é limpa e macia. Sendo o breu à sua frente, Blaine de repente se sentiu nervoso, mas ele permaneceu congelado. Ele sabia o que estava por vir e conhecia muito bem seu dominador. Sabia que Nolo vendava porque era muito mais prazeroso e divertido para o seu senhor. E aí vai acontecer mais um monte de coisa, ok? Mas eu solucionei pequenos trechinhos aqui para ler para vocês, né? Então, próximo desse trecho, pessoal, o Nolan já fez um monte de coisa com o Blaine, entendeu? Ele citou ele ao nível extremo, mas ainda não satisfez ele, né? O Nolan tem isso, né? Ele provoca bastante o Blaine. A questão ali da dominação e da submissão, né? E aí o Blaine está doidinho para o Nolan penetrar ele, né? Então, eu vou continuar lendo um trechinho aqui para vocês. Pensando que ele está prestes a ser sugado por essa parte sedutora, o monstro de Nolan, né? Que eu estou me referindo ao pênis do Nolan, está completamente desperto. Blaine pôde ouvir o desfavelar de um cinto, né? Lembrando que o Blaine, ele está vendado ali com o deravata dele, né? Seu corpo inteiro tremeu com um barulho. As batidas de seu coração cresciam de tal maneira que poderia explodir dentro do seu peito a qualquer momento. O dominador já tinha tirado todas as suas roupas. Simplesmente estava lá de pé, devorando o corpo do neurocirujão com seu olhar firme. Toda a sua glória nua, deixando o quarto ainda mais quente, pessoal. Ou seja, gente, o Nolan provoca, ele atiça e muito o Blaine e o Blaine que lute para poder lidar com esse dominador aí que faz o que ele quiser com o Blaine, né, pessoal? A questão da dominação e da submissão é levada ao extremo desse livro. Inclusive, tem um dos capítulos desse livro que chama O Contrato Vermelho. Esse capítulo explica absolutamente um monte de coisa, meus amores. Então, para quem lê aí, se preparem, pessoal. Algo, novamente, aqui é uma história bastante pesada, bastante quente, meus amores. Tem inúmeros rodes nesse livro, ok? Como eu disse, o sexo faz parte da história e eu detalhei bastante o sexo, beleza? Então, para quem gosta aí de uma pegação, tenho certeza que o Gravity vai atender você. E para você que leu Gravity, cara, por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou, ok? Aceito críticas contrutivas. Se possível, comente lá na página da Amazon o que você achou no livro. Avalie o livro lá na Amazon, que me ajuda bastante. Inclusive, se vocês puderem comentar lá na Amazon, em vez de comentar nesse vídeo aqui, vai me ajudar muito mais, beleza, meus amores? Deem um feedback para mim, por favor, para eu poder melhorar aí para as próximas histórias, ok? Como eu sempre deixei claro para vocês que me conhecem mais tempo, sabe? Eu também pretendo ser escritor, que eu adoro escrever, né, pessoal? E é isso, e é isso, meus amores. Eu realmente espero que vocês gostem do livro. Como eu disse aqui, eu coloquei todo o meu coração dele. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo apoio. Eu realmente espero que vocês gostem, ok? Siga lá no Twitter, me siga lá no Instagram, vai ter uma proximidade um pouco maior comigo. E se você é novo no canal e gostou do que viu no Cap Novos Conteúdos, dá uma olhada aí no canal, cara. Tem vários vídeos de boys, logo aí para você. Se inscreve, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você. Até a próxima, meus amores. Um beijão. Eu realmente espero que vocês gostem de Gravity. Beijão, amores. Tchau.